Olá, você está no Fatos Fantásticos. Você está filmando? O que é isso? O cabelo está... Eu estou despejando. Foi. O que foi? Nossa, que estranho o que aconteceu aqui. Ficou muito tempo claro, clareando. O que é isso? A gente. A gente. A gente. A gente. A gente. O que é? O que é? Vamos lá, nós vamos lá. Estou aqui um pouco... Não, não. Estou aqui. Estou aqui um pouco 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 pouco. O que é? Estou aqui no espaço. Estou aqui, não vou lá. Está muito legal. Por que a gente está lá, tá bem? Devei se... se aude um zgomotiva. Eu não sei se bate um cara. Cine é o que é? Gita, agora está aqui. Da, está aqui, está aqui. Está aqui, está aqui. Por que se mexe, eu não sei. Pai da, mas deve... De aí, não sei mais de rosto. Se aude um zgomotiva. E aí, eu não sei agora. Pai não sei se... Não sei se... Pai, não sei se não sei se... O que é o que é? Mas parece um zgomotiva? Da. Acho que não é meu. Mas o que não sei se... Mas o que não sei se o emprende a road? E assim vei. Ia! Se o uite, eu não sei se o ele. Da, e de um zgomotiva. Da, é de um zgomotiva. Da, é de um zgomotiva. Da, é de um zgomotiva. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. O que é? Eu não sei se está no lugar. Eu não sei se fumar, eu não sei se não me ar. Olha aqui, olha aqui. oi é, se vê ele é muito pequeno abenão Eu! Estou preso em minhas! Merde! É caminhente! Uite, desculpe eu acuma! Ai gostei? Estou desculpado. Estou desculpado. Sim... Para estar o outro! Iarra! Seiles! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?